3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Vai, cuidado aí, só. Tudo bem? Tudo ótimo. Está tranquilo, né? Sim. Obrigado, viu, pela presença. Seu marido que me deu esse perfume. Ele não usa? Eu vou passar para ele. Espera aí, que a gente está... Tudo bem? Seu nome? Puta merda. Caramba, cara. Alguém entende alienígena aqui? Alguém entende alienígena? Ah, que sorte. Vem cá, vem me ajudar então. Eu preciso que você me ajude. Pede para o alienígena, pede para ele levantar. Levanta, alienígena. Não, não, não. Ele não entende o que você fala. Pede para o alienígena, na língua dele. Não, 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 não. Pede para ele vir para cá. Pede para ele vir para cá. Pede para ele ir lá junto com o Edu. Ele levanta aqui, assim, eu estou para cá. Aí. Pergunta para ele, o que ele veio fazer aqui? Ele levanta aí. Ele levanta aqui. Ele veio salvar a terra. Salvar? Salvar? Tem certeza? Não. Não, invadir a terra. Puta merda. É que é uma palavra igual. Pergunta para ele, quantas naves ele veio? Oito que está mal. Olha lá. Oi. Duas naves. Duas naves. Duas. Pergunta onde ele estacionou as naves. É. Não, não, não. Ó. No estacionamento aqui do lado. Você já imaginou? Não, não. Você já imaginou ele chegando com a nave, o Valet, o cara, para parar esse negócio? Quinze pila a cada nave. Peraí, peraí, o que que é? Quinze pila a cada nave. A cada nave é quinze pila. Pergunta, pergunta, quantos alí... Está brava, hein? Pergunta, quantas... Quantas... Quantos alí... Não, fala para ele que a gente tem mulheres grávidas, criancinhas, para ele não invadir. Ele é bom. Quer saber porra nenhuma lá? Não, vai acabar mesmo. Acho que ele não está muito preocupado, não. Não está preocupado. Foda-se, né? Então vai. Então pede para ele sentar. Pede para ele sentar. Isso é o bocadão. Ela manda bem na... Não, ela manda bem. Ela mandou bem na tradução. Você fez... Aonde você fez esse curso de alienígena? Fisque. Não, acho que eu já nasci. Já. Nasceu assim, sabendo, tá? Acho que ela morou fora. É, morou fora. Morou, fez intercâmbio. É, morou fora. Morou, morou. Vai. Olha, se eu falar para ele assim, ó, durma, ele não entende, ó. Durma, durma, ele não entende a minha língua. Então você tem que falar na língua dele, o durma, para você salvar a terra, para ele entrar em hipnose. Olha nos olhos dele, pede para ele olhar para você e fala durma nos olhos, para ele entrar em hipnose, tá? Pede para ele olhar para você. Ele vai ter. Tchuda. Puta que pariu. Essa foi boa. Caralho. Caramba, que legal, cara. Foi a melhor tradutora. É, mas... Ela é boa. Olha lá, mete aí o esquema lá. Tchadinho, bairro. O que houve? O que aconteceu? Incomodado, né? Não sei. Quem que foi? Quem foi? Foi tu? Você me descorrela? Hã? Não, não fui eu. Não, Edu. Pede para ele levantar, acho que foi ele. Oh, cara, foi você. Levanta. Não, só levanta um pouco. Não, só levanta um pouco, só para a gente... A gente tem que te agradecer, cara. Obrigado por você ter vindo. Não, obrigado mesmo. Você que ajudou, ajudou a salvar a terra também. É que ela está achando que você que beliscou ela. É, sei que... Foi você, cara, que... Oh, mas está dormindo. Eu acho que ele consegue... Pede para a Lina e Jena abrir os olhos. Pergunta se ele que está beliscando. Não, não. Ah, ele falou em português. Ele aprendeu português? Caramba, cara. Fala que é... Pede para ele dormir de novo. Pronto. Então vamos lá, vai. Vamos continuar o show. Vamos lá. Foi ele? Sim. Então vamos lá, vai. Olha lá para o André. Não, não, peraí. Pede para a Lina e Jena abrir os olhos. E quando ele abrir os olhos, ele entende português. Está me entendendo? Sim. Sim, tá bom. Então vai. Então vai. Então vai. Então vai. Gosta isso. Pede para essa frente. Inspira. 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 Seja os olhos e durma. Churrasco. Conte marran. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Relaxa. Vamos lá. Vamos lá.